Olá, me chamo Kenwin Pereira Pessoa, sou docente do curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Este trabalho teve como orientadora a professora doutora Floreti Stébron Santos e o tema é situação e fatores associados à prática do aleitamento materno em população assistida pela Estratégia Saúde da Família. O único e inigualável leite materno é o alimento ideal para a criança, pois é totalmente adaptado às suas necessidades nos primeiros anos de vida. A criança deve ser alimentada apenas com leite materno durante seis meses e recebê-lo por dois anos ou mais. Quando a criança recebe somente leite materno nos seus seis primeiros meses, ela está em aleitamento materno exclusivo. Nesse período, nenhum outro tipo de alimento ou líquido necessita ser dado ao bebê. Apesar da amamentação ser algo natural inerente ao ser mãe, esse processo é acompanhado de muitos desafios de ordem física, mental e social. Como objetivo, tem-se a identificação da prevalência dos diferentes tipos de aleitamento materno e a investigação dos fatores associados à amamentação em imperatriz entre crianças menores de um ano em áreas de atuação das equipes de saúde da família. Trata-se de uma pesquisa transversal descritiva de abordagem quantitativa realizada nas UBSs de Imperatriz no período de setembro de 2021 a agosto de 2022, contando com 328 mães e acompanhantes. Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário estruturado sobre a alimentação da criança nas últimas 24 horas. Observamos que 132 das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, 40 estavam em aleitamento materno predominante, pois além do leite materno ingeriram água e chás, outras 39 estavam em aleitamento materno complementado, o que significa que consumiram qualquer outro tipo de alimento sólido além do leite materno, outras 41 estavam em aleitamento misto por terem recebido outro leite além do materno, 45 estavam em aleitamento materno por consumirem outros alimentos ilíquidos além do leite materno, e por fim, 31 não receberam leite materno. As principais dificuldades associadas à prática da amamentação encontradas foram problemas com a mama, 23%, leite fraco, acima de 8% e pega incorreto, acima de 7%. Conclui-se então que houve introdução alimentar precoce de água, chá, sucos e mingaus, influenciada pela presença da dor resultante dos problemas com as mamas, necessidade de trabalhar fora e falta de apoio com a amamentação. Portanto, é importante o cuidado e a atenção dos profissionais de saúde às necessidades da mãe, a fim de promover orientações apropriadas quanto aos benefícios da amamentação. Essas são as referências. Obrigada.